A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Nesse domingo, a partir das 3 da tarde, acontece na Praça Rui Barbosa o Natal com Todo Gás, Duda Gás. Com muitas atrações para a criançada, a festa terá brinquedos infláveis, maquiagem, distribuição gratuita de pipoca, suco, picolé e muito mais. Além de uma gincana com muitos brindes. O Natal com Todo Gás é uma promoção da empresa Duda Gás em parceria com a Kisorvetone e a Prefeitura Municipal de Tapes, com apoio de voluntários que em todas as edições integram a equipe.